Eu não gosto de espelho, eu não gosto de olhar em espelho, isso aqui tá me incomodando. Eles vão mostrar que a moda vai além do estilo. Eu falei, você tem que amar, se amar, olha meu espelho, você é tão linda, Mari. É esbanjar a nossa beleza. Hoje em dia, não tem biotipo que está na moda. Em várias camadas de amor próprio. A gente tá aqui pra te ajudar a se amar mais ainda. Neste sábado, após Bake Off Celebridades, Esquadrão da Moda. Tchau.